Com uma taxa de 12%, a região do Tâmega e Sousa é uma das mais afetadas pelo desemprego. No entanto, há empresas que não conseguem preencher os lugares vagos. A gente, obrigado ao fundo do desemprego, e que nos mandam é sempre pessoas que não têm clasificação para a indústria da calçada, não é? Portanto, aí nós não podemos dar emprego a aquelas pessoas que normalmente não estão preparadas para aquela endereza. Para fazer face a este problema, autarcas e empresários do Tâmega e Sousa fizeram um diagnóstico da região. Um pacto que assenta na ideia de adequar a formação profissional às necessidades das empresas. Claramente que temos um problema de emprego versus desemprego, mas existe uma forma de podermos diminuir essas porcentagens. Essa forma é procurarmos adaptar as necessidades das empresas àquilo que é a formação específica dos nossos ativos. O secretário do Estado do Emprego esteve em Lousada a homologar este pacto, afirmando ser esta a solução para o problema da falta de mão de obra. Há necessidade de mão de obra, há necessidade de determinado tipo de pessoa e não há pessoas no mercado de trabalho com essas qualificações. Este pacto é, vem, virá resolver essa situação. As metas para este pacto estão definidas e há em 2015 o Tâmega e Sousa pretende estar abaixo da média nacional de desemprego. Obrigada. 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 Obrigada.